Queridos, a gente tá aqui gravando Overwatch com os de sempre, né? Driz, estéreo, mas hoje tem o... Oh pessoal, aqui é o estéreo, Drizzy, Tiff... Cat. Menie, 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 leite, 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 leite. Leite? Leite? Não. E ó, hoje eu vou jogar de diva, porque eu vou tancar aqui pra galera empurrar. E eu vou curar você, feito uma enfermeira. E o Mark vai ficar... Cura eu, esquece. Eu não vou curar você, você é fraquinho, você fica de longe tirando. A gente combina mais. É, eu vou tancar. Eu tankando e o Marques me curando A gente ganhou, acabou A gente forma um casalzinho bonito Não, Marques, ô Drizzy Patife, invoca aí, desce Cheguei Deixa eu dar oi pra você Vamos todo mundo me dar oi aqui Morrer, você não vai, tá, Patife? Ah, eu confio em você, vai porque zero Eu vou tentar muito aqui te curar o tempo todo Vai ser tudo tão lindo Vamos matar o dalsinho O dalsinho é mó da hora Meu irmão, meu brother Marques, eu vou caminhando, porque se eu for voando Não vai ficar difícil de me acompanhar Não, você pode voar, pode voar, relaxa Posso? Então vamos voar na hora certa, se liga, ó Quero pegar os caras por onde Ah, não, né, aqui, ó É, a bosta Quando será que eles vêm? Será que eles vêm pela porta de escola ou na lateral? Vou ficar aqui Vai por aqui e vou morrer, Marques, se liga Não, não vai não, relaxa Não, eles, eles, se eles vêm por aqui eles vão morrer Não, eles vêm pelo outro lado, relaxa Ninguém veio, então vamos, vamos pegar as de costas Aqui, 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 é o primeiro aqui, ó Já foi o primeiro Matou Vai que você tá com um boost de dano Ih, fudeu, escudão, escudão, ai meu Deus Relaxa, relaxa, relaxa Ah não, é Jeff, come on Tudo bem, eu fui muito confiante Foge, Marques, corre pro game, Marques Não, eu vou morrer Morri também Desculpa, Marques, eu fui muito agressivo Eu devia ter recuado Não, quando você morre, eu morro junto Não tem problema Oh, dá o sim, mata mó rápido, né, mano? Mata, mata Eu não acho ele bom, não Eu acho ele terrível A maneira dele dá dano Terrível é você andar 1km por hora É, eu tô bem agoniado também Ih, fudeu Eu vou cair lá com tudo, Marques, tá me seguindo? Eu vou lá pra tentar salvar esse point aqui Ah, não deu Bosta É que eu não vou tão rápido quanto vocês Então eu sempre fico pra trás Vai, vai, vai Agora Só vai Só vai Só fica É a hora que você tá... O samurai O samurai Pira da puta, morre Morre Maldito Pira da puta, morre Não, morreu Matei, matei a Lupe Boa, seguramos Ó, o ninja fugiu aí Eu espero atrás de você Tô vindo atrás Atrás de você, Viníci Tô vindo aqui Aonde? Ó o Marques lindo curando todo mundo Eu não tô vindo Agora eu vi Ó, ele tá vindo mais Ó, ele tá vindo 3, tá vindo 3 Caralho, eu tô do lado Voei Nossa, que martelo hein, mano Ressuscitado, what the fuck? É a ult do Marques Ah, eu perdi minha ult, tio Sai a morte Ah, eu matei, matei a morte Ah, eu perdi minha ult Ó, eu vou voltar com ult Foda-se Ó o Dalsim, filha da puta Dá muito dano, mano Vai pra frente, Duis Tô sendo curado, vai Tô indo, gente Tô indo, gente Me esperem Ai, tem teleporte É, não deu Eu virei pra curar o Dalsim Eu virei pra curar o Dalsim E morreu Ó, os caras me matou com 9, né? Ah, eu voltei sem ult What the fuck? Acho que isso é nóis Enquanto você morre, você perde Engraçado, antes não perdia não, né? Ah, viado Não, não, você perde só com esse herói Na verdade Puta, viadão, mano Só com ele que você perde Entendi Caralho, fui atrasado no ar, velho Vai se foder Ah, me fodi de novo Caralho, não tô jogando nada de D.Va hoje Caralho, 6 barra 3, reclamo D.Va a mais, eu vou fazer Ah, eu tô D.Va no pau Tomei ult dessa punta dessa fara também Nossa, é muito da hora Eu... pô no Vox Vamo com tudo, Max Apagado What? Vai, 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 partiu Tá, entrei Heroes never die Não deu, não deu não Deu não Me joguei lá Nossa, os caras tão com tudo aqui Caralho, os caras jogam horrores São 6 aí, não tem como Eu acho que eu vou trocar pra Hanzo Não vou ficar de D.Va, não É, muda Eu vou pegar um tanque Então, o tanque já tem um Com cada morte Pronta para o combate Ai, pegaram o nosso teleporte Fuck Vocês tá com uma barreira Eu tô de perdinho agora Ei, caralho A marca do dragão Otário! Putou à toa! Tamo na hora do ulti, moleque Morreu o osso também Morreu, morreu, morreu Morrou? Morreu o rest Ei Nossa, deu uma flechada no pé ali Gente, que coisa mais linda O Mark aí fica dando Dando help só pro fuck here Eu não tô mais curando Eu peguei tanque Ninguém jogou tanque Fiquei pegar tanque É, mas tem alguém me curando de fato Eu não faço ideia de quem é Mas não é ruim É assim, é o... É o... É o... A justiça exige retaliação Gente, cuidado Ah, filha da puta de arqueiro safado Ô, como que a dublagem a brisa de é foda, né Oi? Nossa, é muito boa, né Esse jogo, a dublagem desse jogo é sensacional Pede pra nerfar, noob Não, gente A gente pegou um time que realmente sabe o que tá fazendo, né Não tem mistério Não tem mistério Ah? É, eu tava lá tentando, né, mano Somos todos soldados agora Tô rushando aí de soldados Segurem, pelo amor de deus Ah, olha esse... Caralho, foi eliminado, velho É... É... O cara da morte tá com outro ult como assim, mano Foi uma bela surra Só queria dizer isso Que bela surra Como caiu com ult de novo? Mochila... Perdemos mesmo Ah, tudo bem Foi bom Teve o Marks Um beijo Tchau